Em audiência no Vaticano, Lula e o Papa Francisco falaram sobre paz, preservação ambiental e redução da pobreza. Localizado dentro do Vaticano, ao lado da Basílica de São Pedro, a Casa de Santa Marta foi o local do encontro entre o Papa Francisco e o presidente Lula. Esta foi a segunda vez que estiveram juntos desde que Francisco ascendeu ao trono de São Pedro, em 2013. Durante a ocasião, o chefe da Igreja Católica presenteou Lula com uma escultura de uma flor, com dizeres sobre a paz. O encontro entre Lula e o Papa Francisco foi um dos vários compromissos do presidente no segundo dia de sua viagem à Itália. No Palácio de Quigi, Lula se reuniu com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Integrante da extrema-direita italiana, a premier cumprimentou Lula nas redes sociais após as eleições do ano passado e disse que Brasil e Itália continuariam trabalhando juntos. No ano passado, a Itália foi o 13º principal parceiro comercial do Brasil. Também há uma proximidade entre os países pelo fato de 30 milhões de descendentes de italianos viverem em solo brasileiro e de 100 mil brasileiros morarem na Itália. Uma maior aproximação entre Brasil e Itália e o acordo entre a União Europeia e o Mercosul também foram temas abordados durante o encontro de Lula com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, na residência oficial. Mais cedo, Lula também teve reuniões com a secretária-geral do Partido Democrático, Elie Schlein, e com o ex-premier Máximo D'Alema. Paz mundial e desafios comuns a vários países foram alguns dos temas presentes nas conversas. O último compromisso do dia foi com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Em conversa com a imprensa, Lula destacou as mudanças climáticas como um tema comum em todas as agendas. O Brasil é um país muito importante. O Brasil tem uma matriz energética, possivelmente a mais limpa do mundo. O Brasil tem um compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Obrigado. Obrigado.